Lucas ZS, solta a putaria porra Havaiana branco no pé, chamaram, atenção delas unha feita Sem cabeça com chote caindo, mostrando a cueca Eu passo, elas ficam instigadas, eu passo, elas ficam excitadas Não podem me ver passando na rua, me olham como uma cara de safado A mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal O homem não me leva mal, mas isso aí não é mal A mulher não me leva mal, mas isso aí no meu pau Joga aí, joga aí, cima da mesa vai, joga aí cima da mesa Vem tacando xereca, vem roçando buceta Tão tacando xereca, tô roçando buceta Tão tacando xereca, tão tacando buceta Olha ela tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja Ela tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja Vem tacando xereca, vem tacando buceta Vem tacando buceta Lucas ZS, solta a putaria, porra Havaiana branco no pé, chamaram Atenção delas, unha feita Sem cabeça, com sorte, caindo, mostrando a cueca Eu passo, elas ficam instigadas Eu passo, ela fica excitada Não pode me ver passando na rua A mim olha como uma cara de safado Mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Porque se preta te olhou no meu corpo Que se preta te olhou no meu carro Mulher não me leva mal Mulher não me leva mal Mulher não me leva mal Vai botar te olhou no meu corpo Queirda te olhou no meu pal Vai botar te olhou no meu corpo Querida te olhou no meu pal Seja caindo cima da mesa... vai.... Vem tacando xereca Vem roçando buceta Ela tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja Lucas ZS, solta a putaria porra Lucas ZS, solta a putaria Lucas ZS, solta a putaria